Oi gente, estamos aqui na loja Ross, que é muito barato, às vezes até mais barato do que outlets, né, assim, aqui estão os caixas, aqui tem alguns acessórios, né, joias, né, tem uns brincos aqui também, né, tem umas plantinhas, e eu estou aqui em Marrow Beach agora, e aqui está os carrinhos, né, para a gente pegar os carrinhos, para encher o carrinho, comprar bastante, certo, e aqui está os óculos de sol, ó, os packs, vamos ver aqui, ó, a gente já achou umas bolsas de marca, vamos ver os preços das bolsas, Mãe, o que é essa? Oh, é a mesma? Realmente? Olha, eles têm uma bolsa igual a minha, olha aqui, que eu ganhei de aniversário. Qual a você gostaria melhor? Você gostaria melhor? Eles têm uma bolsa igualzinha a minha, só que essa daqui é preta e essa daqui é minha, é marrom, né, vamos ver o preço dela. O que se é mais barato aqui? Não, é o mesmo preço. Está custando R$149,99, essa mochila da Michael Kors, sim, é. Olha, tem essa bolsa da Calvin Klein, está custando R$80,00, tá? Mas eu não gostaria de fazer o presente, não, não, eu não acho que você gostaria de fazer. Olha, essa bolsa aqui da Calvin Klein, com a correntinha dourada, né, e tal, está custando R$90,00, tá? E tem outra bolsa aqui, olha, da Michael Kors, azul, não, é preta, está parecendo azul no vídeo, mas é preta, tá? Preta, ela está custando R$90,00. Outra bolsa aqui, olha, da Calvin Klein, rosa com marrom, bege, né, está custando R$75,00. E essa daqui é da Polo Ralph Lauren, tá? Polo Ralph Lauren, está custando R$90,00, tá bom? Ó, Polo Ralph Lauren. Bonita também, né? Vamos lá, perfume, tem perfume também aqui na loja, gente, na Ross, ó, eu não conheço a marca, ó, essa marca aqui, Calvin Klein, todos conhecem, no Brasil é muito caro, no Brasil é muito boa. É, o Calvin Klein Eternity, de 50ml, aqui na Ross, está custando R$24,99. Ó, Burberry é outra marca muito boa também, Burberry, Burberry Touch for Men, masculino, tá? De 30ml, está custando R$27,99. Vamos ver o que mais. O que tem aqui, ó, é Azarro, Azarro também é muito conhecido no Brasil, Chrome Legend, de 125ml, está custando R$29,99. Ó, o Calvin Klein Euphoria, masculino, está custando R$24,99 também. Ó, tem um monte de perfumes aqui, gente, é barato, hein? Ó, Calvin Klein Obsession, masculino, está custando R$29,99 também, tá? Vamos ver, ó, tem Guest, tem Azarro, tem Pierre Cardin, também é boa, né? Vamos ver se tem feminino. Ó, 212, caramba! Primeira vez que eu vejo o 212 aqui, mas, ó, 212, men, de 50ml, está custando R$39,99 aqui na Ross. Calvin Klein, men. Ó, o Bulgari, nossa, os perfumes da Bulgari também são ótimos. Está custando R$29,99, tá? Aqui na Ross. R$29,99. Mais perfumes femininos, vamos ver. Ó, Tommy Girl, eu tenho esses aqui da Tommy. Só que eu não gosto muito não, para ser sincera. Está custando R$19,99, tá? Tommy Girl. Ó, BB, essa marca também é boa, BB. De 30ml, ela está custando... Quanto? R$14,99, tá bom? Caramba, esse Ross aqui de Myra Beach tem bastante coisa boa. Ah, esse Jasmine Noyer da Bulgari é muito bom esse perfume. 50ml, está custando R$29,99. Nashi, eles têm muito mais de coisa aqui do que na Colômbia. Porque na Colômbia ainda não. O que? Ó, Burberry, de 30ml, está custando R$24,99. É, Nashi, esse nome é bom, o 212 men. Isso é muito caro no Brasil. Ok, Nashi começou a ouvir isso. O que? Nashi começou a ouvir que alguma coisa é caro no Brasil, porque tudo é caro no Brasil. Ó, gente, achei aqui algumas carteiras. Ó, carteiras... Ó, carteira da Tommy. Ela está custando... Quem roda? Ó, carteira da Tommy, vem na caixinha até. Ela está custando somente R$12,99. É muito caro no Brasil. Sim. Vamos ver. Tem carteira da Nike também. Ó, carteira da Nike também está custando R$12,99. E na caixinha, ó. É marrom, né? Tá? R$12,99. Vamos ver se tem mais coisas legais. Ó, tem comida também, ó. Não, daí vem. Tem comida também, gente. Tem comida. Sapatos, olha aqui. Vestidos. Roupas. Blusinhas, olha aqui. Que legal, né? Muito legal, muito legal. Vamos ver aí, gente, sapatos. É com cor sem luz e uma. Olha. Ó, gente, achei aqui, ó. Uma sandália da Calvin Klein, tá? Da Calvin Klein, dá pra ver aí. Ela está custando R$24,99. Vamos ver mais coisas aí. Tem muita coisa, gente. Muita coisa. Ó. Tênis da Levis. Levis. Aqui eles chamam de Levi's. Tá custando, ó, R$20. 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 Cinza, né? O que mais? Olha! Nash, Nash, Nash. Olha, eu vou querer isso daqui, gente. Mas não é do meu tamanho, ó. Sapatilha da Michael Kors. Dá pra ver aí? Michael Kors. É R$20, Nash. Por isso não é do meu tamanho. É do meu tamanho. É sapatilha da Michael Kors. Tá custando só R$20. Isso é muito barato, gente. Normalmente isso daqui custa tipo R$80, R$100. Sei lá. Caro. Ó, Michael Kors. Nossa, aqui tem muito mais coisa do que lá na minha cidade. Ó, Steve Madden. Tênis da Steve Madden. Ela está custando R$22,99. Muito legal também. Ai, gente, sério. Tem mais bolsas aqui, gente? Ah, o que mais? Olha aqui quanto sapato. Olha aqui, chuteirinha. Da Nike Rosa. Quanto está custando? R$11,99. R$11,99. R$11,99 a chuteira. Da Nike, tá bom? Tem um monte de sapato, um monte de tênis, sandália. Olha aqui. Achei aqui também, ó. Bolsa da Tommy. Bolsa da Tommy. Está custando R$29,99. Olha aqui, R$29,99. Essa bolsa linda. Preta com essa cor aqui. R$29,99. Que mais, gente? Que mais? Ó, essa bolsa da Guess. Cinza com preto. Está custando R$39,99. Tá bom? Essa bolsinha da Tommy. Cinza. Ela está custando... Vamos ver aqui. R$17,99. Barato, hein? R$17,99 essa bolsinha transversal. Barato. Vamos ver o que mais a gente encontra. Ó, outra bolsa da Tommy. Preta com dourado. Está custando R$26,99, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos ver o que mais que tem. Ó, Kipling. Ó, a bolsa da Kipling. Kipling também é cara no Brasil, hein? Está custando... Essa bolsa grandona da Kipling. Está custando R$59,99. Mas o preço original na loja da Kipling você pagaria R$129,00. Ó, Kipling. É a marca do gorilazinho aqui, ó. Fofo, né? Nossa, tem muita bolsa aqui. Outra bolsa da Tommy. Está custando R$29,99 também, gente. Vamos ver o preço de cinto. Será que tem algum cinto legal aqui? Ó, cinto da Michael Kors. Está custando... Cinto da Michael Kors está custando R$19,99. Michael Kors Belt. Que mais, gente? Que mais? Que mais? Mais bolsas aqui, gente. Mais bolsas. Vocês estão vendo? Tem muita coisa legal nessa loja que vale a pena. Tá bom? Aqui, ó. Carteiras. Carteiras femininas. Essa carteira é da Tommy, tá bom? Ela está custando R$13,99 aqui na loja. Tá bom? Muito barato. Muito bom. Ó, outra carteira. R$14,99. É da Tommy. Preta. Com detalhes prateados, tá bom? Can I open this for me, please? Ó como é, gente, por dentro. Tem lugar pra pro cartão, dinheiro e tal. Muito legal, né? Muito legal, né? Ah, ah. Caiu. Muito legal, gente. Muito legal. Ó, e tem a parte dos produtos pra cabelo também. Shampoo, ó. Ó. Shampoo de óleo de argã. Tem Nivea. Nivea com preço remarcado também, ó. Esse Nivea tá saindo por R$13,99, tá? Nivea. Muita coisa legal aqui. Meias também tem, ó. Meias. Olha, tem espelho também, ó. Espelho, espelho, espelho. Organizador de coisa de maquiagem, né? Boné. Vamos ver quando tá o boné da Puma? Boné da Puma está custando R$9,99. Ó, boné da Quicksilver. Da Riff, quer dizer, tá R$11,99. Barato, gente. Barato. Tem maquiagem também. Várias coisas aqui, gente. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui na Ross. Com preços imbatíveis. Mais baratos do que Outlet. Tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Neste, quem eu sei, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Ah, I'm sick, sorry. Tchau, Brasil. Bye, Brasil. Bye, Nash. Bye, Nash.